Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do Lula, que sugeriu a Janja pra substituir ele no período que ele vai estar incapacitado aí por conta da cirurgia e coisa e tal. Olha que coisa, rapaz. Você lembra, na cédula eleitoral ali, quem votou no Lula, votou no Alckmin pra vice, né? O Alckmin seria o vice, né? E agora o Lula disse que não, que quem vai substituir ele vai ser a Janja nesse período que ele tá internado por conta da cirurgia. Olha que coisa, cara. O Alckmin conseguiu perder a eleição pro Lula de novo, como vice-presidente. Que coisa, cara. Vamos falar sobre isso aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia por lá. Agradeço a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então o que que tá acontecendo aqui, né? Vocês sabem, o Lula tá fazendo a cirurgia dele agora, sexta-feira, dia 29. Todo mundo na torcida, aquela torcida bacana. Vamos lá, vamos lá. A coisa vai dar certo, o Brasil vai melhorar sexta-feira, né? Mas enfim, infelizmente, como eu falo pra vocês, torcer a gente torce, mas o fato é que o pessoal do Silvio Libanês é muito bom, então provavelmente não vai ser nada isso, mas enfim, poderia, né? Oportunidade perdida do caramba. Enfim, mas o Lula, de qualquer forma, ele vai ficar internado até dia 3, terça-feira. Então ele vai ficar um período de molho no hospital e depois ele ainda vai ficar quase um mês e meio entre andador, sem poder sair do palácio e depois, pra começar, depois da fisioterapia. Enfim, ele vai ficar um tempão fora aí do comando, não tendo como exercer a presidência, né? Em tese, o que se prevê numa situação dessa pela organização institucional do Brasil é que assume o vice, né? O Geraldo Alckmin, que foi votado, né? Quem votou no Lula votou no Alckmin também, tava lá na cédula eleitoral. Então o Alckmin deveria assumir a presidência nesse período. Mas aí, curiosamente, o Lula decidiu, olha só, isso até preocupou muito o pessoal, havia uma viagem programada pra hoje que iriam alguns ministros e o próprio Lula lá pro Rio Grande do Sul. Mas parece que a cirurgia na sexta-feira, o Lula já tá tendo que fazer preparações pra cirurgia, não sei como é que funciona isso, ou então tá bichado mesmo, não consegue mais fazer porra nenhuma. Então ele acabou não existindo de ir nessa viagem, né? Ia ser uma viagem lá pro Rio Grande do Sul pra finalmente fazer uma visita ao pessoal que tá lá, que teve o alagamento lá no Rio Grande do Sul. Vocês lembram dessa história, né? Que no dia do alagamento o Lula foi pra Índia e a Janja fez a dancinha e coisa e tal, né? Dancinha e namastê, não sei o que lá. Enfim, e agora iriam esses ministros lá com o Lula lá no Rio Grande do Sul antes da cirurgia dele que vai ser na sexta-feira. Mas parece que o Lula não vai poder ir. E aí ele transferiu a viagem de hoje pra amanhã porque amanhã a Janja vai com os ministros. Então ele quer que a Janja substitua ele. Ok, esse evento aqui não é um evento, digamos, oficial da presidência da república e coisa e tal, né? Mas, lembra, a Janja é casada com o Lula. Ela tá dentro da casa do Lula. O Lula vai estar, depois que voltar da cirurgia, ele vai estar lá meio que na mão da Janja. A Janja faz o que quiser nessa história, né? E daí surgiu a preocupação dos ministros do Lula por vários motivos. Primeiro porque, você sabe como é que é o PT, né? É uma guerra por poder ali absoluta, né? Todo mundo quer beliscar poder, todo mundo quer ser mais forte, não sei o que lá. E quando surgiu a Janja e tirou um pouco da... Ocupou um pouco do espaço, a galera do PT ficou nervosa com isso, né? E depois por conta da questão institucional, né? Isso pode ficar complicado, né? O pessoal pode questionar, pô, será que o Lula... Lembra? Não tem esse negócio, não. A Janja não foi eleita pra nada, né? Então não faz sentido esse movimento dele. Teria que ser o Alckmin, né? O Alckmin que é o representante oficial ali, né? E aí a Janja já tem interferido muita coisa na gestão do Lula. E é aquilo que eu falo pra vocês, né? O problema é que todo mundo esperava um Lula político. O Lula de antes. O Lula que foi o que conseguiu se eleger lá atrás. Esse Lula, gente, acabou. Ele não existe mais. Eu já falei pra vocês. O Lula, ele nunca mais sai da cadeia. Ele entrou na cadeia de forma institucional. Ele até saiu fisicamente da cadeia, mas ele se vê ainda naquele ambiente ali da cadeia. Ele ainda só acredita em pessoas que estavam ali do lado dele na cadeia. Ele ainda quer só premiar a pessoa que estava perto dele ali e punir as pessoas que acabaram levando ele pra aquele lugar. Então, no final das contas, esquece. O Lula não tem mais nada. Ele só virou essa massa vingativa e coisa e tal, né? Então, o pessoal do PT tá preocupado. Tá preocupado com esses dois motivos. A parte da briga pelo poder lá, que isso aí é natural do PT, e a parte institucional da coisa, né? E lembra, a gente não tá falando só do período da cirurgia. O período da cirurgia, na verdade, vai até ser menos crítico. Porque, nesse caso, eu acho que ele não vai ter alternativa que não seja o Alckmin tomar posse. Mas, depois disso, vai ter um mês e meio, né? Se a cirurgia der errado, vai ter um mês e meio do Lula vivo, mas ainda incapaz de assumir a presidência da República. E aí, a Janja controlando essa coisa toda. A gente tá torcendo pra cirurgia dar certo, ou seja, acabar com o Lula morto. Mas, ela pode dar errado, né? O pessoal do Ciro Libanês ali é muito competente, infelizmente. Então, é isso daí, né? Agora, a gente tem que ver uma camada além dessa história aqui. Por que o Lula tá querendo colocar a Janja? Essa história toda aí tem também uma outra pitada, que é o medo da Michele Bolsonaro, né? A Michele Bolsonaro, o pessoal... Não é à toa que o pessoal tenta chegar nela através de escândalo de joia, tentam jogar escândalo em cima dela, tentam até... Vão tentar, certamente, tornar ela inelegível, porque eles têm muito medo da Michele Bolsonaro ser a candidata do Bolsonaro em 2026. Eu já falei pra vocês. A Michele fala bem, ela tem uma boa presença de pálculo, ela seria, realmente, uma candidata muito forte em 2026, se ela aceitar isso, se o pessoal da política, a parte política, aceitar esse tipo de coisa. E mais do que isso, ficaria uma situação pra esquerda muito complicada. Porque com o Bolsonaro, eles criticavam o Bolsonaro, chamando ele de misógino, de não sei o que lá, não sei o que lá. Como é que eles vão fazer isso com a Michele, que é mulher, né? É bem mais complicado eles colarem. Eles vão buscar isso, tá? Aí que tá. Qual que é a ideia deles aqui? A ideia deles aqui é preparar a Janja, que seria a carta antídota da Michele. Ou seja, se realmente chegar a 2026, e a Michele for a candidata do PL, for a candidata do bolsonarismo, o que pode acontecer vai ser justamente eles colocarem a Janja como candidata do outro lado, lá da esquerda. E eles acham que isso daí dá uma equivalência. E lógico, aí vai entrar toda a parte do marketing, que vai tentar vender a Michele como uma mulher submissa, e a Janja como uma mulher, como é que eu vou dizer, poderosa, empoderada e coisa e tal, né? Então, isso daqui é o que eles esperam fazer nessa história toda. O que eles querem fazer é isso. Vão conseguir? É lógico que não. Mas olha só a confusão que a Janja já tá causando, o quanto de desgaste que ela já tá causando nessa história toda, né? É isso daí, olha só. Ninguém votou na Janja, e no entanto, vai ser ela que vai estar aí na presidência nos próximos dias. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.